Olá, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos de volta ao canal Bresk2Play para o primeiro vídeo de Bloodstained, Ritual of the Nights. Blood, tem que ser blood, não pode ser blood, eu falo blood e o pessoal fica bravo. Bloodstained. Bom, o que dizer, né? Tenho que fazer um vídeo, na verdade eu fiz um vídeo pra vocês, falando sobre minhas impressões, do que eu espero pra este jogo, como ele é importante, como eu esperava por ele. Então eu vou poupar vocês dessa história novamente, se alguém quiser saber minhas opiniões, minhas pré-opiniões sobre o game, sobre o que eu acho de Castlevania Cifra of the Night, sobre a história que tem por trás desse jogo e tudo mais, o que aconteceu, vocês podem acompanhar o vídeo que vai aparecer no card agora na tela, beleza? Porque aqui a gente quer jogar, o jogo finalmente saiu, desde 2015 aí tava a promessa e chegou, né? Chegou nas mãos dos seres humanos! Vamos lá, né? Vamos ver, vamos ver, tô empolgado. Ai meu Deus, que emoção! Vamos lá, uma coisa curiosa que tem aqui logo de começo é que tá sendo bolinha, né? Equivalente ao A do Super Nintendo ou B do Xbox pra entrar nos menus. Eu vi nas opções que tem, como alterar isso, mas em nome dos jogos retrô japoneses, eu vou utilizar esse recurso. E olha só, musiquinha de carregar arquivo. Lembra um pouco aí a música de menu do Castlevania Cifra of the Night, né? Mais ou menos elaborada, né? Digaremos a verdade, sem latim nas falas. Mas bora lá, novo. Eu queria começar jogando no difícil e eu não tô zoando, né? Vamos jogar com a Miriam mesmo, não vou mudar o nome, vou deixar padrão. E bora pro normal. Legal que o jogo tá em português do Brasil, cara, que delícia! Aqui a gente vai fazer o seguinte, galera, eu vou ler todos os diálogos. A Revolução Industrial inaugurou uma nova era que abençou transformar os valores dos homens. A espiritualidade não seria mais sua bússola, mas nem todos acolheram a mudança. Em 1783, enquanto a erupção das crateras de lá que cobriam a Europa com a erupção de cinzas, com a escuridão das cinzas, uma horda de demônios se derramou das sombras e caiu sobre várias cidades inglesas. Era uma mensagem. A guilda alquímica, temendo a ascensão da industrialização e o abandono dos patronos influentes, fez o impensável para defender sua existência. Através de artes ocultas, os alquimistas criaram os fragmentários. Humanos transplantados com cristais que os unem em um poder demoníaco. Eles sacrificaram os fragmentários. E ao fazer isso, abriram os portões do mundo aos demônios. Incontáveis inocentes morreram. E apesar da igreja ter conseguido vencer os seres infernais, um preço muito caro tinha sido pago. Quanto aos fragmentários, pensava-se que eles haviam morrido no ritual de sacrifício. No entanto, dois deles sobreviveram. Gable, um garoto para o qual, por algum milagre, o ritual não foi fatal. E Miriam, uma garota que foi poupada do sacrifício devido a um estranho torpor que a acometeu um pouco antes de tudo ocorrer. Dez anos se passaram e a humanidade logo se esqueceu da tragédia. Venunciados por um grande castelo, os demônios retornaram. E nesse mesmo momento, Miriam desperta. Ao saber que Gable é a mente por trás deste novo ritual de sangue, Miriam e o alquimista Johannes partem em direção ao castelo amaldiçoado. Seu galeão atravessa as águas, lançando-se no inevitável. Inevitável! Uau! Que lua bonita! Que lua brilhante! Parece o sol tão brilhante que é! Meu Deus! Incrível o sol da meia-noite! Aí começa a tocar a música do Donkey Kong Country 2, tá ligado? Opa, é a música errada, né? Essa é a música da segunda fase, não da primeira. Droga! Errei, sou uma falha. Jonas, você tem certeza que foi? Foi o Gable. Ou Jabel, né? Estão falando Jabel é Jabel. Sem dúvidas. É tão difícil de acreditar. Eu não estaria viva se não fosse por ele. Ele é uma alma boa. Sim, sei como se sente. Mas os fatos são claros. E o inverno pelo qual ele passou dez anos atrás teria destruído a melhor das almas. Miriam, quero que saiba que sinto muito. O que meus irmãos fizeram vocês passar, não há perdão. O pecado foi deles, não o seu. Você sempre cuidou de nós. Obviamente não foi o suficiente. Bem, deixe isso pra trás, Johannes. Precisamos nos concentrar na tarefa à frente. Se Jabel é responsável pela vocação, então tenho que impedi-lo. Eu dei a ele minha palavra. Eu que deveria fazer isso. Ele era meu melhor amigo. Caramba. Mas eu sou a única que pode. As experiências com fragmentos me prepararam para o combate. Que eles mostrem seu valor, então. Dez anos... O que me colocou naquele sono? Eu queria poder responder. Tudo que sei é que o feitiço que parou o tempo para você era avançado. Arcando. Mas observando o delírio da magia em você, declínio, né? Eu fui capaz de prever exatamente quando acordaria. Ah, entendo. Nós vamos chegar em terra firme em breve. Você deve se preparar. Eu enchi o baú com equipamentos essenciais. Agora seria um bom momento para colocá-los. Opa! Tô controlando o moleque! Tô controlando! Tô controlando o moleque! Tô no controle! Bom, é o seguinte. Eu ia falar, mas começou a história antes. Eu vou ler todos os diálogos nesta série, pois eu quero curtir o jogo máximo possível. E também vou tentar manter alguns trechos de silêncio do Lucan falando para dar espaço para a trilha sonora. Pelo menos, toda vez que aparecer uma música nova, eu vou tentar encontrar um momento para ficar quietinho, né? Quando acabarem as novidades da fase, digamos assim, para a gente parar e prestar atenção na música, ok? E a Mani tá envolvida aqui, meus amigos. A gente tem que dar valor para as músicas, porque a mina sabe compor as músicas muito loucas e eu gosto muito e, enfim, né? Vamos lá. Esse baú tá meio esquisito, né? Tá com uma cara que tá meio censurado com retângulo preto em cima, meu Deus! Bom, eu tô jogando a versão de PC e pode ser que a gente encontre alguns bugs, né? Sempre acontece no começo, né? O jogo acabou de ser lançado. Vamos abrir o baú, então. Talvez esse não seja o baú que eu tenho que abrir. Hum... É esse aqui, Lucan. Aquilo ali não era um baú. Aquilo ali era um retângulo preto. Abri o baú. Encontrei uma faca e uma sapatilha de Kung Fu! Pressione Start. Olha só que menu bonito. Até o menu é bonito desse jogo, cara! Itens equipáveis podem ser vistos na guia Equipamento no menu principal. Selecione um espaço para mudar o equipamento no seu inventário. O item pode ser equipado selecionando-o na lista de itens. A gente tem uma faca para autodefesa e sapatilhas do extremo oriente criadas para não sobrecarregar o movimento. Então a gente pode usar uma dessas duas armas, né? A gente pode usar sapatilha de Kung Fu ou faca. Ou talvez as duas. Deixa eu ver. Não, não dá para colocar as duas não. É uma ou outra. Tá, então vamos descer a porrada nos monstros. De ver isso aí na faca. Que seria o mais clássico, né? Mais próximo das espadas de Alucard, por exemplo. Embora com a sapatilha de Kung Fu, que também tinha, né? Armas similares lá no Castlevania. Só que o Alucard não dava chute, né? Ele dava soco. Era uma luva, no caso. Um acessório de cabelo que se parece com os chifres de carneiro. Favorito de Miriam. Por que que você usa em chifre, fi? Ah, gado demais, hein, meu? Gado demais. Vou falar. Até você, fi. Até ela foi adepta do movimento gado demais. Não acredito. Até o cachecol também. Cachecol muito da felicidade. É o favorito da Miriam, então vamos deixar. Por enquanto. Bom, você está pronta. A próxima ordem do dia é... Eita desgrama. Eu cuido disso. Apareceu uma lula aqui, oh! Sai fora! Sai fora, lula! Volta pra DPF! Ai, meu Deus! Pegue o fragmento! Fragmentos, cristais de poder demoníaco. Uma pessoa comum não pode controlá-lo. Fragmento de conjuração. Aperte Panadam para disparar magia. Consome PM. Morrifo de água. Lança uma bola de água saltitante contra os inimigos. Isso foi um fragmento? Eu te esqueci dessa sensação. Como garras indesejadas arranhando meus ossos. Oh, louco! O poder do demônio foi transferido para o fragmento, o qual se uniu à força ao cristal em seu corpo. A força que você ganha com isso é inegável, mas eventualmente o cristal irá devorá-la. Eu achei que o procedimento que você descobriu tivesse interrompido a corrupção. Sim, mas isso não garante que você ficará segura se começar a observar fragmentos em grandes quantidades. Eu conheço os limites do meu corpo melhor que ninguém. Oh, desculpa! Vou precisar de todo o poder que puder conseguir. Se tiver problema, você pode me ajudar. Você já fez isso antes, você vai fazer de novo. Obrigado por me deixar participar. Bem, não vou decepcionar você. Não se eu puder evitar. Apenas promete que você não vai se forçar demais. Eita! Tem que narrar isso também. Não sei. Ih, caramba! Pegaram o bauco! Não, o nosso barquinho! Como eles entraram? Os demônios do castelo devem ter infestado o navio. Então eles podem me ajudar a acordar os meus músculos. Ô louco, hein? É moleque! Vai começar a tretagem. Só que meus botões estão todos bugados, cara. Vou tentar dar uma modificada aqui e depois tento retornar para o padrão. Eu tive que usar aqui o emulador de controle, porque eu jogo no DualShock 2 através de um adaptador USB e o jogo não reconheceu nativamente o meu controle. Eu tive que colocar o emulador de controle de Xbox para simular que o meu DualShock é um controle de Xbox. Mas veio tudo invertido. Vamos lá! Estou na bicuda, maluco! Aqui é... Karate Kid, meu! Bora lá! Caramba, finalmente jogando esse negócio! Galeão! Minerva! Primeira região do jogo, primeira música. Já bem conhecida, mas deixa ela rolar um tempo. E aí! Ah! Ai! É verdade! Ah! Não! Ah! 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 Esse dispositivo responde a magia, talvez eu só precise apontar a minha mão para ele Certas portas se abrem quando você levanta o braço de Miriam na frente delas Use o R para escolher a direção Abre de sésamo, ó Mãozinha mágica Uhul, tô rodando, rodando, vai, oi Ai Esse começo, galera, eu já conheço, por isso que eu não tô comentando muito Por que eu já conheço? Porque é de uma demo que já saiu há muitos anos atrás Uns dois anos atrás, talvez, ou até mais Então... Eu não tô comentando muito porque eu já sabia que a gente ia ter o barco, ia ter criaturas invadindo, etc Eu não sei o que vem depois do barco Aí, meus amigos, eu não faço as menores ideias Mas aí é um gameplay, né, de teste e tal e eu acabei vendo porque eu não me aguento Tinha que ver Matando umas harpias aqui, aparentemente, né, uns franguinhos aqui, ó Desce aqui, frangote Desce aqui, preso Olha que desgrama Olha, ele tá parecendo aquele Grifon, né, do Demon's Crest Ó, maldito, não desce mais, não Desce aqui, seu covarde Fica aqui, ó Ah, maldito, vou roubar a tua alma Mentira, só passei de nível, né Mas tá valendo Perdi um monte de vida já, né Tô apanhando que nem um imbecil A gente conseguiu uma roupa nova aqui e também um item consumível Deixa eu ver isso aqui no inventário Inventário A gente tem uma poção Que recupera uma pequena quantia de vida E a gente tem o membro contorcido Oi, cuidado com o tentáculo, hein Um galho Que continua a se contorcer de modo repugnante Nossa, velho, que bizarro o negócio O item tá no bolso dela, tá se contorcendo Meu Deus Isso tá meio errado, sabe Equipamento de corpo Vestido de camponesa Um vestido comum e simples Eu acho que as roupas nesse jogo não vão alterar O que vai mudar são os acessórios, armas, cabelo e coisa do tipo Eu acho Coloquei o vestido de camponesa dela, tá vendo, ó Não mudou A roupa não muda mesmo, isso eu já esperava O que vai mudar eu acho que é a cor da roupa Dependendo da situação Agora as outras coisas vão ficar visíveis Tem o compêndio do jogo aqui com uma série de informações Eu vou gravar um vídeo agora sem ler Mas o próximo eu já vou entrar pra gravar Tendo lido tudo isso daqui Mas isso eu não vou ler em vídeo, né Eu vou ler em off pra ficar aí com uma bagagem legal de informações E poder dar dicas pra vocês Enquanto eu vou jogando também, né Explicando as coisas que vão acontecendo no jogo Vou tentar não levar muito mais dano, né Bora lá Dá uma ignorada nos bichos daqui Que esses grifos aí são meio chatos Ih, caramba, tamo aí no cara ali, meu Pera aí, pera aí Pra baixo bola pra descer uma Uma plataforma Diferente da menina do Urabinib A menina desce plataformas Ainda bem, né Olha, uma Ui, mais uma poção Ai, a vida que você queria Vai ter que tomar poção, mano Vai ficar mendigando? Vou ficar mendigando Vou tomar poção só quando for inevitável Pra baixo e pulo para deslizar Que legal E nós começamos com a rasteira Rasteira Peguei uma túnica E aqui tem um livro Bastante Ó Olha só A partir dos meus estudos Eu descobri os seguintes atributos Corte, arrebetida Golpe, fogo, gelo, trovão Luz, escuridão Veneno, curse e pedra Não sei por que não traduzir o curse Mas é tudo bem Dinheiro Tá, vamos parar de covardia Vou enfrentar o grandão aqui Com meu poder mágico Não sei nem usar ele Ai, não é o quadrado É o bola, eu acho Toma magia Toma magia Eita Como eu não levei isso? Divino seja Ai, ai Tudo bem Eu não levei esse golpe Porque eu tava na área leve Ah, de boa Opa Peguei a habilidade dele Ah, moleque Nesse jogo a gente tem o sistema de cristais Que a gente vai pegar a habilidade Todos os moços têm alguma coisa Pra oferecer pra gente Isso é muito legal E é herdado aí Do Cassiovania Area of Sorrow Ou Area Area of Sorrow Arremessar cabeça Ataca usando a cabeça do Duraham Como um Mangual Beleza Pegar aqui o baú Anel enferrujado Que beleza Nem vai dar tétano Imagina Um anel enferrujado Que dá um de defesa E um de com Tudo bem Como será que é consciência? Concentração? Condicionamento? Continuação? Contingência? Não sei O fragmento que a gente ganhou Era o tipo vermelho Então ele vai entrar No lugar do borrifo de água Lógico que a gente pode equipar Conforme a gente quer, né? Mas como a gente quer testar O novo ataque Eu vou com esse aqui Ó Chicotada Basicamente, né? E a mana Tá recuperando sozinha? Tá recuperando sozinha Legal Eu tenho magias, viu? E eu vou usá-las Pra baixo ou direita? Direita, né Meus amigos Olha lá Vejam só Se eu não encontrei ele O famoso Save Point Que bonitão, hein? Senta no sofá, Bíria Salvaram o Jorge? Salva o Jorge Maravilha Quantas informações bonitas Ó Vem até os fragmentos aqui, ó Suguem umas almas Essa estátua no fundo É o quê? Um inseto angelical? Eu vejo, sei lá Esses negócios na cabeça Como antenas E tem asa pra caramba Mas não é angelical, não É vampirico, né? Asa de morcego Que medo Bora descer E agora? Vamos pra esquerda E aí, bicho bonito Ih, caramba O que é isso aí, meu? Ai Vai atacar fogo na sua cor Batei ele E tomei o cristal dele Beleza Fragmento direcional Mire com R E aperte RT Para ativar Dispare a magia Na direção escolhida Consome magia Canhão de chamas Lança uma bola de fogo Na direção Designada Ah, tá Isso daqui é usado Para mecânicas, né? A gente tem que usar Essa bola de fogo Para Fogueirar o universo Ativar o canhão E dar um Cabum Vamos ver o que tem Adiante, né? Lamparinas podem Conceder Rosas de mana Ao serem destruídas A rosa de mana É uma rosa mágica Que recupera Um pouco Dos PM Ok Então podemos recuperar Magia Quebrando as coisas Ah, se o mundo Fosse assim Então a gente Deixou o caminho Para trás, né? Daqui a pouco Vamos voltar lá Para ver o que a gente Deixou para trás Pegando aqui Uma ralita Tem nome de pedra Preciosa, né? Mas eu não sei Se é mesmo Olha o fogo Ah, moleque Isso é legal Os bichos estão pulando Aí, vocês estão se sentindo, né? Vou mandar foguinho De vocês, ó Toma Eterrei minha magia Olha o fogo Ai Eu vou me acostumar Uma hora com a jogabilidade Uma hora eu consigo E o mapa Como que a gente abre? É o select, rapaz Nossa, aqui tem vários baús Eu deixei uma área Sem explorar Olha só E ali em cima Deixei coisa para trás também, hein? Ih, vou ter que dar uma voltada Depois Beleza Olha, os caras viraram, velho Para me acertar, é isso? Estou nessa maldade Só para me acertar? Toma Ah, moleque Passando de nível Esse bichinho aqui Me lembra os Aliens Do Metal Slug Projéteis Macios Uau Que item bonito Aqui nesse outro baú Algodão E peguei também Mais uma ralita Ai Ai, caramba Levei Droga Você me acertou Não acredito Projéteis macios Parece que é item para crafting Assim como o algodão, né? Talvez a ralita também Mapa do galeão Oh Com o mapa Eu posso ver qual caminho Devo seguir E qual caminho Não devo seguir E a resposta Para tal questionamento É Eu vou ter que voltar Eu pensei que ia conseguir Dar a volta por dentro Mas não vai rolar Eu volto Não tem problema não Olha o baú Boa Espada curta Ah Agora Estou falando Meu idioma Muito mais ataque Muito mais qualidade Muito mais alcance Embora ela seja curta Ainda é melhor Do que na bicuda Oxe Tu cuspiu na minha cara Maluco Me respeite Oxe Dá licença Bom Então aqui ficou Coisa para explorar Na parte de baixo Eita Ainda bem que não tem Dando de queda, né? Ainda bem Faixa de cabeça E mais um membro Contorcido Na sala da esquerda Dois baús Eu gosto do baú Mas oi Mosquetão É possível disparar Uma arma Equipando o projétil Consumível Quanto o projétil Não deu para ler o resto Mas deve ser o que a gente Está coletando, né? O projétil macio Projetéis macios Exatamente Então já tem a arma Ranged Que consome munições, hein? Quem diria E aqui tem uma sala Como assim? Aqui tem uma sala Mas não tem uma sala Isso aqui é um segredinho, né? O mapa me entregou A passagem secreta Abre Aê, caramba Ache de contada Nós quebramos o bagulho, Jão É, passagem secreta, mano O jogo entregou para nós A gente pega Olha aqui, ó Poção Uau PM Max A mana aumentou O máximo de mana Legal E agora no baú A gente encontra 10 mil dinheiros Estou rico Tem um ponto não explorado ali Eu deixei passar, caramba Lá no comecinho Vamos voltar, né, mano? Para mim, uma parte bem legal Desse gênero de jogo É o quê? Você completar Sem precisar do mapa Não deixar nada vazio Tudo que você puder Vai lá, pesquisa Olha, acha Fica forte Fica potente Tipo que, ó Aqui em cima Eu não consigo subir Então, uma hora Eu vou ter que pegar Um pulo duplo Vou ter que sair voando Usar uma poção de gravidade Para poder Tornar aquela área escura No mapa A parte de cima, né? A área azul Agora, aqui para cá Tem coisa Deixei passar coisa A gente não pode deixar coisa passar Subindo aqui Ih, rapaz Ih, mas já tem Ih, caramba É, não é para agora, não Viu? Vai ficar para a próxima Não consigo subir aqui mesmo Eu passei batido Não foi porque eu fui tonto É porque eu não conseguia Queria subir aí Mas não posso Voltaremos quando tivermos A habilidade correta Tem uma marca no mapa aqui Por que tem uma marca no mapa aqui? O que isso significa? Significa que Sei lá Ah, é marcação Ah, é burro, hein? Parabéns Lucan fazendo Lucanices, né? Aguardem por isso Em velocidade acelerada Aqui durante esta série Vai acontecer muito Vamos dar um save E vamos encerrando o primeiro vídeo Sim, eu sei que está mais curto Do que poderia ser A gente podia esticar mais Mas a gente vai ter bastante Bloodstained aqui no canal Então fiquem tranquilos, ok? Espero que vocês estejam curtindo E que vocês possam acompanhar aí a série Que provavelmente amanhã A gente já tem episódio novo Vamos ver se eu consigo fazer aqui uma coisa independente No PressCutPlay relacionado a este jogo aqui Trazendo bastante dele Vamos ver Vamos ver se eu consigo ou não, né? Vou descobrir esse negócio aí Vai ser trabalho pra caramba, né? Na verdade Então é isso aí, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui! Valeu, galera! Ó, que cena linda Que cena linda, rapaz! Tchau, tchau!